Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos...